ai caralho esqueci de gravar a máscara aqui você demorou hein isso daqui é a máscara? é o que tinha então tá bom, vai fica quieta que eu vou gravar a live aqui, tá bom? olá manas, manas e menis, já estou aqui no Uber indo a caminho onde que vai ser o local da nossa live especial de 100k seguidores, viu? eu estou indo pra Santander, na chácara Pignatari, onde dizem que a cada 4, 4 anos uma pessoa desaparece de forma misteriosa seriam aliens? não sei, vamos descobrir hoje então daqui a pouco vou estar ao vivo, então se inscrevam no canal, ativem o sininho que logo menos eu vou estar ao vivo então não percam que tá especial pra caramba vejo vocês lá hein, beijinhos vamos mina, anda meu, não é melhor a gente parar com isso, depois vai falar que não foi por falta de aviso, vai dar merda ainda olha aqui, você é produção, entendeu? você não tá aqui pra achar nada, eu tô te pagando ai, eu espero realmente que apareça um ET, te abduza e te segue da cabeça aos pés tá bom ET Bilu, vai, coloca a máscara e vamos gente, acabei de pular um muro alto aqui da chácara Pignatari e eu estou no local onde dizem que rola os desaparecimentos espero que seja real né, porque eu não tô aqui pra brincadeira vocês ficam fazendo brincadeira comigo, mas eu não sou palhaça gente, eu não tô conseguindo ver os comentários aqui, mas eu tô aqui com vocês hein gente, eu tô vendo algo ali no fundo, vocês estão vendo? eu tô tentando aqui colocar, virar pra vocês verem olha ali vocês estão conseguindo ver? tem alguma coisa brilhando ali eu não sei o que que é meu Deus, tem alguma coisa me rodeando eu não tô conseguindo ver de onde que vem ai puta que pariu, tem alguma coisa realmente acontecendo aqui notícia notícia sai daí eu botei a live, pode sair pode parar com essa brincadeira idiota eu não tô gostando nada dela eu vou sair daqui aí eu olhei, gente, agora é sério tem alguém me perseguindo alguém chama a polícia pelo amor e fala vim aqui, eu tô em perigo real ai meu Deus Eu só queria ser famosa! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL